é isso aí galera temos de volta aqui de novo no nosso canal aí vou mostrar para vocês e tava campeão limão aqui mas não como não achei limão vocês eu vou mostrar para vocês aí ó o pé de babassu o famoso indaiá mostrar para você como é que como cresce no rio do mato babassu olha que lugar lindo vou mostrar então para vocês aí o famoso babassu que a turma usa falar indaiá conforme o lugar é é para falar indaiá que nem aqui o único na cidade que eu moro então chama de indaiá mas em outro país em outra cidade é babassu e aqui tem um riozinho e aqui nesse lugar tem bastante pé desse babassu o álago a lagoa a agulha limpinha Aqui que é a água de verdade Lembrar do tempo que nós era criança Que andava Nadando por meio desses córregos Água limpinha E o povo Vende água na cidade Então vamos atrás do babassu Aqui tem um pé Vou mostrar já para vocês Mas ele cresce mais E no mato ele cresce mais ainda Em breve Vou mostrar para vocês O pé da caninha do brejo Tem muita gente que não conhece caninha do brejo Bebe remédio falando por caninha do brejo E não é Vou andar um pouco aqui a beirada Essa lagoinha aqui Lembrando vocês aí Que não se inscreveu no canal Se inscreva no canal E deixe seu like Seu joinha E carrega o dedo no sininho Em todos Vocês vão ajudar muito Vocês vão ajudar muito aí O canal aí Da TV Pantaneira Beleza pessoal Se inscreva aí no canal E deixe seu like Você que gostou Quem não gostou Quem não gostou Também se inscreva Olha que lugar Olha o sorvinho Bonito que está aqui Olha o fuçado de porco Javali Aqui se vir um javali Tem que peitar E ele sair correndo Subir na árvore O onça Perigosa o onça Mas hoje Eu estou atrás Do Babassu Tem muito babassu aqui Nesse mato aqui Eu vou abirando O rio aqui Porque aqui é mais limpo Mais fácil de andar Lembrar aqui Do tempo que a minha mãe Lavava roupa Assim Nessas Nessas Riachinhas Olha que paz Aqui tem um pedermexo Vamos atrás do babassu Olha que aguinha Bonita Que não se inscreveu Carca o dedo Se inscrever Do lado direito Do seu celular Se inscreva no canal Que a hora que chegar O calor Vamos sortear Dois potões De dois litros De sorvete Da sorveteria Mania Sorvete De massa Sorvete de qualidade Vai chegar O verão Vamos sortear Agora já cheguei No 100 inscritos Agradeço Vocês aí Que se inscreveram Se não fossem Vocês Eu não ia chegar No 100 inscritos Então Um grande abraço Para todos aí Que se inscreveram Um grande abraço Para o Gabriel Silva E vão Sameando Para o pessoal Se inscreva Para se inscrever No canal Quanto mais Gente se inscrever Mais o canal Cresce Para nós Ter força Para nós Gravar mais vídeo Para animar Para a gente Gravar mais coisa Diferente No canal Então em breve Nós vamos Mostrar Para vocês O que Que é A caninha Do brejo Hoje nós Vamos mostrar O famoso Babassu Tem uma Usa Chamada Indaiá Em vários País Chama de Babassu Mas Aqui Não é conhece Como Indaiá Ali tem Uma cachoeira Ali Tem Bambu Taquara Mostrar Para vocês A cachoeira Epa Se não afundar É o que O varo Aqui Aqui Nós temos Igual Aventura Selvagem Ó Aqui Só Houve Só Barulho De água A cachoeirinha Da hora Ó Ó Logarzinho Bom Para Se banhar Aqui Ó Estou Escuchando O barulho Das Águas Ó Que beleza Alguinha Limpinha Já Para Fazer Comida Agora Um grande abraço Para todos De Itapetininga Que curta o nosso canal Na TV Pantaneira Também Entra Lá na Rádio Pantaneira Também No Facebook Rádio Pantaneira Online Ó Aqui Tem outro Corre de água Que liga Com a outra Ali Ó Faz um Y Hoje Eu vou mostrar Para vocês O Babassu Olha lá Que está A água Lá Vamos ver Se não Dá para não Regravar Mais Vídeo Aqui Ele está Curto Vou mostrar Esse daqui Esse aqui É legal Olha o Babassu Aqui Olha o tamanho Que fica O pé Dele Olha o Engraçado Aqui Esse aqui Também Dá uma Flor Esse aqui É do Mato Muito Chique Demais Mas Ele tem O Eu não Acho Maior Para mostrar Para vocês Um Pei de Babassu Bem Grande E Campear Limão Não Achei Vamos Gravar Vídeo Aqui Para o Nosso Canal Então Lembrando Vocês Em breve Eu vou Mostrar Para vocês O que é Caninha Do Brejo Ela Usa Muito Para Emagrecer Para Pressão Em breve No Nosso Canal Aí A Outro Pé De Babassu Aqui O Famoso Indayá Mas Ele Cresce Maior Ainda Esse aqui É Muito Pequeno Olha O Tamanhão Falando Para Vocês Do Caninha Do Brejo Aí A Caninha Do Brejo É Bom Para Emagrecer Mas Tem Gente Que Bebe Remédio Errado Não É A Caninha Do Brejo Em breve No No Canal Vou Mostrar Para Você O Que É Caninha Do Brejo Hoje É Babassu Olha o Pezinho De Armixa Mandar Um Abraço Para Todos Que Deu Aquela Força Para Chegar A 100 Inscritos E Vamos Chegando Para Chegar A 150 200 500 Mil Mil Inscritos Vão Carcando Dedos Sem Dó Olha Pessoal Agora Parece que Achei O limão Ali A gente Vai Andando A gente Acha Olha Falei Limão Saudalve 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 Que limãozinho Da hora Não precisa Comprar Aqui Nós Seme Guaíndio Olha O Tamanhão O Pior De tudo Que Eu Passei Pertinho Aquela Hora Eu Não Vi Esse Pé De Limão Aqui Um Grande Abraço Para Todos De Sorocaba Lá Do Japão Grande Abraço Para Todos Do Japão Que Está Ligadinho Na TV Pantaneira No Canal Da TV Pantaneira No Youtube Vamos ver se não tem mais limão Aqui Olha lá Outro limão Olha Olha que beleza Nós vamos Encher no bolso Tem espinha Aqui Olha que espinha Aqui Parece Uma Gilete Olha que limãozinho Da hora Limão Fresquinho Do meio Do mato Um abração Para o Alex Também Que está Ligadinho No nosso Programa Um grande abraço Para todos Que está Ligadinho Todos Se inscrever Continua Se inscrevendo Sentir O pessoal Acriançado Se inscrever No nosso Canal Vai ter Mais Promoção Na hora Que esquentar Vem o calor Vamos Sortear O patão De sorvete E vão Se inscrevendo Para chegar Até mil Inscritos E vamos Escrevendo Todo mundo Todo mundo Se inscrevendo No canal Vamos ver Vamos ver Se eu acho O babassu Grandão Bem grandão Que eu vou mostrar Para vocês E vou encerrar O vídeo Olha o formigueirão Aqui Essa uva Que sai Inçá Ela de vez em quando Sai inçá É um grande abraço Para todos Da cidade De Alambari E continue Se inscrevendo Se inscreve Se o seu Se o seu Se o seu Estou é Branco A letrinha Se inscrever Daí você Não precisa Se inscrever Agora se tiver Vermelho Você clica Em cima Olha o tamanho De babassu Aqui Mais de De dois metros De altura Babassu Lá começa A ir caixa Olha lá Olha o tamanho Olha que belezão Uns três metros De altura O famoso Indaiá Um grande abraço Para todos E de São Paulo Também São Paulo Capital Que está ligadinho No nosso programa E vou ficando Por aqui Se tiver Vermelho Se inscrever Clica Carga o dedo Se inscrever E aperta O sininho Em todos E todos Toda vez que Tiver vídeo novo Vocês vão receber Aí primeiro Beleza Então E continua Se inscrevendo Agradeço A todos Que fez chegar Os 100 inscritos Se não fossem vocês Não ia acontecer nada Agradeço Vocês E logo vai ter O sorteio Do patrão De dois litros De sorvete E vai ter Mais vídeo novo Se Deus quiser Nós vamos Lutar Para Para nós Chegar a mil inscritos Beleza Saímos aqui fora É isso aí galera Compartilha Com seus amigos Um grande abraço Para o Alex Para a Vânia Para o Otavinho Um grande abraço Para todos Tchau pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser E não se esqueça De se inscrever No canal Um grande abraço Para o Marcelinho Que está curtindo Nosso canal E entra na Rádio Pantaneira Pelo Youtube Só tem modão Sertanejo Para vocês Até o próximo vídeo Até mais Tchau